Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Cada uma dessas histórias merece ser transformada em livro infantil ou filme da Disney ou da Pixar. Comovente, os humanos não são os únicos que adotam outros em seus corações. A mesma prática se estende ao reino animal, que nos surpreende com mais frequência do que nunca. Hoje mostramos 20 animais que adotaram outras espécies. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like! Número 20 A vida foi muito difícil para Terfel. O cachorro cego de 14 anos sempre ficava em sua cesta porque o mundo era muito difícil de navegar. Até que a Puditat, um ex-gato de rua, entrou em sua vida. O vínculo entre os dois é inquebrável, e agora ela o conduz pela casa. Quando não estão pulando, estão se aconchegando em algum lugar. Número 19 Como dois dos maiores animais terrestres, rinocerontes e hipopótamos não costumam ter relacionamentos amigáveis. Então, quando um hipopótamo de dois dias foi abandonado por seu rebanho, seus salvadores hesitaram em criá-lo em Tula, orfanato Tula Rino. Mas o que eles não sabiam é que um rinoceronte branco chamado Macose reivindicaria o hipopótamo chamado Charlie como seu novo melhor amigo e brincaria, comeria e acariciaria com ele. Número 18 Em uma maravilhosa demonstração de compaixão, Rex, o cachorro alemão de 10 anos, se separou de seu dono e voltou com o bebê canguru. A mãe do canguru havia morrido, mas Rex queria ajudar o pobre bebê canguru. Quando o dono viu o momento, não acreditou. Rex tinha sido muito cuidadoso com o bebê canguru. Finalmente, decidiu se transferir o canguru para o Jihalinga Wildlife Sanctuary, onde agora vive feliz. Ele recebeu o nome de Rex Jr. Que fofo, né? Número 17 A última coisa que Goran Asurke, um fazendeiro curdo, esperava ouvir de seu galinheiro era miado. Este momento mágico foi capturado na câmera e o fazendeiro ficou muito surpreso ao encontrar três gatinhos órfãos. Os gatinhos tinham acabado de perder a mãe. A galinha, de alguma forma, os encontrou, teve pena deles e literalmente os colocou sob suas penas, dando-lhes calor e abrigo. Número 16 Um babuíno adotando um filhote de leão parece estranho, não é? Filhote ou não, um leão ainda é um predador. Mas veja o que aconteceu no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Um grupo de babuínos tropeçou em uma área onde leões e leopardos costumam esconder seus filhotes. Um babuíno foi visto saindo de sua tropa com um filhote de leão na mão. No último avistamento, ele cuidou do filhote como se fosse de sua própria carne e sangue. Número 15 Um pombo e um chihuahua formam o par mais improvável, isto é, porque em outras circunstâncias, este não teria um final tão feliz. Quis o destino que uma organização de resgate de animais chamada Mia Foundation acidentalmente apresentasse Lande, um chihuahua de oito semanas, ao pombo Herman. Lande tem uma normalidade, o que significa que, se ele quiser andar, sempre será necessário uma cadeira de rodas para cães. Até então, o pombo Herman se aninha com ele na mesma cama. Bonito, não é? Número 14 Quando o furacão Hanna atingiu, não apenas Mitra e Shiva, dois filhotes de chigue branco foram separados de sua mãe, mas todo o seu santuário foi inundado. Quando Anjana, a chimpanzé, os viu em sua nova casa, ela estava determinada a se tornar sua mãe. Ela os alimentou com uma mamadeira, cuidou deles e forneceu um ambiente amoroso e estimulante para eles crescerem. Número 13 Um gato russo adotou não um, nem dois, mas oito ouriços, em um dos momentos mais incríveis da natureza. Tudo começou com os ouriços órfãos se recusando a comer em seu zoológico, tanto de seringas, garrafas e pratos. Um dos trabalhadores pensou que um gato que acabara de criar uma linhada de gatinhos poderia ajudar. Acredite ou não, funcionou. Naquela mesma noite, a gata adotou os ouriços como se fossem seus próprios gatinhos. Número 12 O cachorro Ruby e três porquinhos foram entregues no mesmo abrigo de animais. Ao contrário da maioria dessas histórias emocionantes, Ruby não conseguia lidar bem com outros animais no início. Demorou um pouco, mas assim que ela viu que os três porquinhos não tinham nada além de amor para dar, ela passou a cuidar deles como se fossem seus próprios filhotes. Ruby e os três porquinhos soam muito melhor do que o lobo e os três porquinhos, certo? Número 11 Quando você vir pela primeira vez esse próximo momento entre um gatinho e os patinhos, você pensaria, isso só precisa ser transformado em um filme da Disney. No vídeo, vemos uma gatinha fazendo o papel de mãe de um bando de patinhos. Como você pode ver, ela certamente está com as mãos cheias. Em vez de todos aqueles pintinhos desencadearem instintos de caça ou brincadeira nela, o gatinho gosta de se aconchegar com eles. Número 10 Os leões costumam caçar antílopes. Nesse caso, a leoa não fez isso, mas decidiu adotar o bebê antílope como seu. No entanto, não parou por aí, pois a leoa adotou até 5 antílopes em um ano. Começou com um único filhote que correu para a leoa e se escondeu entre suas pernas, como se quisesse leite. Os visitantes viram a leoa pegar o filhote e levá-lo embora. Os especialistas pensaram que ela estava levando o antílope para comer, mas o que ela fez surpreendeu a todos, porque ela simplesmente o criou como seu próprio filhote. Número 9 A dupla de hipopótamos e tartarugas parece o começo de uma história infantil, mas a relação deles quase poderia ser chamada de mágica. Foi graças à doutora Paula Carrombu que os dois se conheceram no Quênia. Um tsunami deixou Owen, o hipopótamo, encalhado em um recife. Uma vez resgatado e solto em Haller Park, Owen imediatamente encontrou uma fonte de conforto, a tartaruga de 130 anos do parque, MZ. Número 8 Pegue alguém do seu tamanho, provavelmente disse o bando de gansos aos porcos que estavam intimidando um co-específico. Nessa curiosa história, um jovem leitão é rejeitado pela família. A rejeição foi amenizada por sua nova família adotiva, um bando de gansos. Agora, quando os porcos tentam intimidar o leitão, eles devem primeiro passar por um grupo de gansos ferozes e protetores, que estão dispostos a morder os porcos até que eles saiam. Número 7 Quando este cão dálmata viu um cordeiro malhado abandonado, ele o recebeu de braços abertos. A história dessa incrível amizade vem do sul da Austrália, em Barossa Valley. Chamando-o de evento de um em um milhão, o dono do cachorro reconheceu que o dálmata aceitou sua nova maternidade como se fosse sua natureza. Tudo o que o cordeiro precisava era de um nome. Qual nome você acha que combina mais com este cordeiro? Diz aí nos comentários. Número 6 Aqui temos uma ovelha que pode fazer amizade com um elefante. Quando o elefante órfão, Temba, foi apresentado a Albert, ele não gostou muito dele. Sua introdução consistia no elefante perseguindo as ovelhas. Em pouco tempo, no entanto, a perseguição tornou-se divertida e o abraço se transformou em cochilo juntos. Número 5 Um proprietário chamado Jordi um dia viu uma de suas suindaras, Gebra, atacando Fun, o gato. Para sua surpresa, nem o gato nem a coruja se machucaram. Eles estavam apenas brincando. Nos anos em que treinou corujas de igreja, ele nunca tinha visto tal interação. E quando acolheu Fun, literalmente nunca tinha visto um gato pular de árvore em árvore para acompanhar uma coruja. Número 4 Ao mesmo tempo em que Secret World Wildlife Rascal recebeu uma ninhada de texugos órfãos, eles também receberam uma pequena lontra bebê. Os bebês foram todos criados juntos. Quando eles finalmente tinham idade suficiente, o centro decidiu separá-los e liberá-los de volta à natureza para que cada animal pudesse viver sua própria vida. Imagine se eles se encontrarem novamente na selva. Você acha que eles vão se lembrar? Número 3 Um leopardo ficou igualmente surpreso ao segurar um bebê babuíno recém-nascido em suas mãos. Mas contra todas as probabilidades, ele assumiu a tarefa, cuidando do animal. Podia se ver o leopardo deitado com o bebê babuíno. Eles até o prepararam e ajudaram a defendê-lo das hienas. Número 2 Pegue seus lenços, porque essa história é de partir o coração. Um cachorrinho chamado Hulk, de todos os animais, encontrou consolo com as vacas da fazenda. Ele seguiu e brincou com uma vaca em particular. Tendo perdido a própria mãe, ele provavelmente via a vaca como uma figura materna amorosa. Quando os donos, por dificuldades financeiras, tentaram vender a vaca, Hulk ficou fora de si, chorando visivelmente e correndo atrás dela. Acontece que eles trouxeram a vaca de volta, resultando em um reencontro alegre e cheio de lágrimas. Número 1 Um leão, um tigre e um urso foram colocados na mesma jaula. Normalmente isso não terminaria positivamente. Mas Balu, Leo e Srikan se tornaram grandes amigos. Uma vez resgatados pelo Noah's Ark Wildlife Sanctuary, eles foram separados. Não foi uma boa ideia, pois os três choraram por horas até se reencontrarem. Você tem um animal de estimação que adotou outro animal? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.